A Pancada Continua Alô meninas Cadê o gritinho das minhas piriguete Joga aí moça O Pancadão Pancadão Da pisadinha E o Pancadão E o Pancadão Ao vivo pra vocês Pim Pai Pai Põe o tampão do carro Pega uma caixa de cerveja Bote em cima da mesa E a galera vai beber Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí Curtindo o Pancadão Com a latinha na mão Na maior curtição Tá todo mundo aí Curtindo o Pancadão É na praia, no bar No poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina É na praia, no bar No poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina Lá vai o Pancadão Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré Lá vai o Pancadão Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré E trouxe na gabine Rafael e Marieta Tem mais duzentas Em cima da carreta E trouxe na gabine Rafael e Marieta Tem mais duzentas Em cima da carreta Alô Mariane Alô Marilu Vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Alô Mariane Alô Marilu Vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Joga aí Joga Joga as mãozinhas pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Vem, vem, vem Vem curtir o Pancadão Aê Ó Ó Comigo assim Tchuinga Aê Olha a Pancadão Olha a batidora Tchuinga Joga aí moçada Vou abrir o tarão do carro Pego uma caixa de cerveja Bote em cima da mesa E a galera vai beber Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Galera se reúne Na frente do bar Tá cheio de piriguete Pra lá e pra cá Com a latinha na mão Na maior condição Tem todo mundo aí Curtindo o Pancadão Latinha na mão Na maior condição Tem todo mundo aí Curtindo o Pancadão É na praia, no bar No poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina É na praia, no bar No poço de gasolina Chega pra cá Que tá lotado de menina Lá vem o Pancadão Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré Lá vem o Pancadão Com a carrada de mulher E ele vem chegando Direto do cabaré E trouxe na gabine Rafaela e Marieta Tem mais os entas Em cima da carreta E trouxe na gabine Rafaela e Marieta Tem mais os entas Em cima da carreta Alô Mariane Alô Marilu Vai mexendo até embaixo Requebrando o bumbum Alô Mariane Alô Marilu Vai mexendo até embaixo Requebrando o requebra Vai, 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 vai E requebrando, requebrando Requebrando o bumbum Joga, joga, joga E moçada An, an, an É o Pancadão Pra vocês O Pancadão da pisadinha Ao vivo, aê Joga, aê moçada Joga, joga, aê moçada Joga, joga, aê moçada O, an, an, an Swing, aê Eu sou o Piri Boy Só ando de carrão Quando liga o som Balanço o paredão Eu vou acelerar Vou subir o tampão Escuta a batida Do meu Pancadão Mas é que eu sou o Piri Boy Só ando de carrão Quando liga o som Balanço o paredão Eu sou o Piri Boy Só ando de carrão Quando liga o som Balanço o paredão É na batida É no swing É no som Do meu Pancadão E mexe, piriguete Até o chão É na batida É no swing É no som Do meu Pancadão E mexe, piriguete Até o chão E mexe, piriguete Pode mexer No passo da pisadinha Quero dançar com você E mexe, piriguete Pode mexer No passo da pisadinha Quero dançar com você Balança, piriguete Pode balançar No passo da pisadinha Quero ver você dançar Balança, piriguete Pode balançar No passo da pisadinha Quero ver você dançar E mexe, piriguete Pode remexer No passo da pisadinha Quero dançar com você E mexe, piriguete Pode remexer No passo da pisadinha Quero ver você mexer Joga aí, joga Vamo lá Alô, piribões Piribões do meu Brasil Curte aí essa pancada mochada, é Ao vivo, joga, joga, joga assim O pancadão, pancadão da pisadinha Eu sou o peribói, só ando de carrão Quando liga o som, balanço o paredão Eu vou acelerar, vou subir o tampão Escuta a batida do meu pancadão Mas é que eu sou o peribói, só ando de carrão Quando liga o som, balanço o paredão Eu sou o peribói, só ando de carrão Quando liga o som, balanço o paredão É na batida, é no swing, é no som do meu pancadão E mexe piriguete, até o chão É na batida, é no swing, é no som do meu pancadão E mexe piriguete, até o chão E mexe piriguete, pode mexer no passo da pisadinha Quero dançar com você, e mexe piriguete Pode mexer no passo da pisadinha Quero dançar com você, balança piriguete Pode balançar no passo da pisadinha Quero ver você dançar, balança piriguete Pode balançar no passo da pisadinha Quero ver você dançar, e mexe piriguete Pode mexer no passo da pisadinha Quero dançar com você, e mexe piriguete Pode mexer no passo da pisadinha Quero dançar com você, balança piriguete Pode balançar no passo da pisadinha Quero ver você dançar, balança piriguete Pode balançar no passo da pisadinha Quero ver você dançar Joga, moçada, ê! É, ha, ha, é É o pancadão da pisadinha pra vocês, hein? O que sou essa pancada de forró? É, é uma pancada, é uma pisada É uma pegada mais segura do Brasil, ó Joga, ê! Joga, ê! Alô, galera da suéia! Vocês que curtem som de carro, é, rapaz Segura o pancadão aí mais uma vez O pancadão Vai, ô! Swing, ê! Vai! Pode bater o pé, bate na palma da mão A galera balançou com o som do pancadão Pode bater o pé, bate na palma da mão E a galera balançou curtindo o pancadão Quero ver você mexer e quero ver você pular No som do pancadão a galera vai balançar Quero ver você mexer e quero ver você pular No som do pancadão a galera vai balançar E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu quero ver o pince dessa menina E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou beijar o pince dessa menina Olha, me chama de maluco Eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, do swing, da zoeira Me chama de maluco, pois eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, do swing, da zoeira Me chama de maluco, pois eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, do swing, da zoeira Me chame de maluco, pois eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, do swing, da zoeira Alô meninas Como é que é? Vai, vai Cadê as pôs brancas aí? É, rapaz, sucesso hein Aqui é o pancadão da pisadinha pra vocês Pode bater o pé, bate na palma da mão A galera balançou com o som do pancadão Pode bater o pé, bate na palma da mão E a galera balançou com o tim do pancadão Quero ver você mexer, quero ver você pular No som do pancadão a galera vai balançar Quero ver você mexer, quero ver você pular No som do pancadão a galera vai balançar E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu quero ver o pince dessa menina E joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou beijar o pince dessa menina Olha, me chama de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma, da pisada, do swing, da zoeira Me chama de maluco, pois eu sou maluco mesmo Sou da turma, da pisada, do swing, da zoeira Me chama de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma, da pisada, do swing, da zoeira Me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma, da pisada, do swing, da zoeira Joga, joga, joga aí Joga aí moçada Alô meninas Como é que é? Vai, vai A pancada continua Aqui é o pancadão da pisadinha pra vocês Alô play boiçada O pancadão da pisadinha É o pancadão da pisadinha pra vocês Vambora lá Swing a E São quase duas da manhã, ainda não dormi Fim de semana de bobeiro, o que é que eu faço aqui? Rolando de um lado pro outro e nada pra fazer Fica na sede a noite inteira, eu vou me enlouquecer É que me deu uma vontade louca de beijar Não quero mais, eu lá na cama vou sair pra badalar Se eu encontrar uma piriguete eu levo pro forró Piriguetando a noite inteira vai ficar melhor Joga aí comigo assim vai E foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama E foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Alô minhas piriguetes A pancada continua Alô minhas piriguetes Bote a esse som Ó, essa é a pancada mais segura do Brasil São quase duas da manhã, ainda não dormi Fim de semana de bobeiro, o que é que eu faço aqui? Rolando de um lado pro outro e nada pra fazer Fica na sede a noite inteira, eu vou me enlouquecer É que me deu uma vontade louca de beijar Não quero mais rolar na cama, vou sair pra badal Se eu encontrar uma piriguete eu levo pro forró Piriguetando a noite inteira vai ficar melhor Suigue Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama De novo comigo assim vai Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Quem foi que disse que beijo de piriguete não acende a chama? Eu tô maluco, tô pirado, tô rolando que nem porco na lama Ô paixão, é assim que eu gosto, viu? É o pancadão da pisadinha pra vocês Ô nóis, vai, a swinga aí, swinga aí, vem, vem, vem A pancada continua Alô minhas piriguete Olha o swing, olha a pancada, olha a batida É o pancadão, é o pancadão, é o pancadão da pisadinha Desce, sobe, pancadão está tocando Desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, pancadão está tocando Desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, pancadão vem requebrando As gatinhas quer dançar O estilo pancadão, ao som do pancadão, a gatinha se amarra, P.A.P.O. É nesse papo na farra, deixa a vida me levar, eu sou o nobre, pode crer, futuro, ex-pobre. Desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o gatinhão vem requebrando. Desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o gatinhão vem requebrando. Desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o pancadão está tocando. Desce, sobe, o gatinhão vem requebrando, aê, choque, choque, tem piriquete, tem piriquete, tem piriquete. Vem com o pancadão, moçada, ó, ó, vai, 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 olha o swing, olha a batida, olha a pancada, que tá legal. O pancadão, pancadão, da pisadinha, desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o pancadão está tocando. Desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o gatinhão vem requebrando. As gatinhas querem dançar, ao som do pancadão, na vinhão vem requebrar, ao som do pancadão, elas querem pressão, ao som do pancadão. Pancadão, as gatinhas querem dançar, ao som do pancadão, na vinhão vem requebrar, ao som do pancadão, elas querem pressão, ao som do pancadão. Pancadão, convido a lourinha nesse ritmo festeiro, convido a moreninha, é ritmo maneiro, convido as periguetes pra tomar pressão, de frente e de lado, no estilo pancadão. Ao som do pancadão, a gatinha se amarra, P-A-P-O, é nesse papo na parra, deixa a vida me levar, eu sou o nobre, pode crer, futuro, ex-pobre. Desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o pancadão está tocando. Desce, sobe, o pancadão está tocando, desce, sobe, o pancadão vem requebrando. Joga, joga, joga aí gatinhas, alô playboyzada, alô meninas, alô minhas periguetes, vamos dar uma pancadinha, vamos, é assim com o pancadão, joga aí, vai. Olha o swing, olha a pinça, olha a pancada, vai. Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta, eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta. E o da pancadinha, 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 ela gosta de pancadinha, 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 ela gosta de tomar uma pancadinha, e duas pancadinha, três pancadinha, estou ficando fraco assim. Uma pancadinha e duas pancadinhas, três pancadinhas, estou ficando fraco assim Eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta, eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta Dá pancadinha, 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 pancadinha e dá, dá, dá uma pancadinha Vai, 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 pancadinha, vai, pancadinha, vai, pancadinha, 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 sim, vai, vai Uma pancadinha, duas pancadinhas e três pancadinhas Estou ficando fraco, uma pancadinha, duas pancadinhas, três pancadinhas Estou ficando fraco assim manhinha, joga, joga, joga E o pancadão da pisadinha, só na pancadinha pra vocês vai Alô playboyzada, a pancada continua Zwingue, zwingue, vai, 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 ô nós Alô meninas, olha só esse sucesso E essa música é do meu irmão, Geo Monteiro, o furacão de Minas E é ele quem vai cantar pra vocês agora, tá certo? Alô Geo Monteiro, chega mais, deixa comigo o pancadão E o porro e o balô, simbora! Venha com a gente na dança do pirulito Venha com a gente na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Venha com a gente na dança do pirulito Eu vou fazer essa morena dançar, vai! Eu vou fazer essa morena dançar, essa morena dançando Você vai assanhar Eu vou fazer essa lourinha mexer Eu vou fazer essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Pega o pirulito, vai chupando devagar Chupa bem devagarinho pra galera assanhar Pega o pirulito, vai chupando devagar Chupa bem devagarinho pra galera assanhar O pirulito, chupa, o pirulito O pirulito, lambe o pirulito O pirulito, chupa, o pirulito O pirulito, lambe o pirulito, vai! O pirulito, chupa, o pirulito, chupa O pirulito, lambe o pirulito Simbora! O porro e o balô! Valeu o pancadão da pisadinha pelo convite Esse é Geo Monteiro fazendo aquela participação Valeu! Obrigado! Valeu! Valeu, Geo Monteiro! Valeu, meu irmão! É como diz o Geo Monteiro Dança feita, me chama atenção, alçada Alô, meninas! Joga aí, vai! É o pancadão na dança do pirulito É o pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico É o pancadão na dança do pirulito É o pancadão na dança do pirulito Essa dança é gostosa, dança pobre, dança rico Eu quero ver essa lourinha mexer Eu quero ver essa lourinha mexer Essa lourinha mexendo, você vai aprender Eu quero ver a moreninha dançar Eu quero ver a moreninha dançar Essa morena dançando, você vai assanhar Pega o pirulito e vai lambendo devagar Chupa bem devagarinho que a galera vai gostar Pega o pirulito e vai lambendo devagar Chupa bem devagarinho que a galera vai gostar O pirulito, lamba o pirulito O pirulito, chupa o pirulito É o pancadão da pisadinha pra vocês Alô, playboyzada E pra curtir essa pancada, diz que 038-3222-4211 É o pancadão da pisadinha pra vocês Falou meninas O pancadão, pancadão da pisadinha Vambora lá, vambora lá sim, vai, vai Vou começar, vou começar, vou começar, vou começar, vou começar E ralo pinto, e ralo pinto, e ralo pinto, e ralo pinto, e ralo pinto E rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca, e rala tcheca Rala budinha, rala budinha, rala budinha, rala bundinha, rala bundinha E tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal E o coqueiro, no coqueirinho, no coqueirinho, coqueirinho, coqueirinho Carrinho de mão, ó, carrinho de mão, é Carrinho de mão, carrinho de mão, carrinho de mão E deixa mais, e deixa mais, e deixa mais, e deixa mais, e deixa mais E tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso, e tá gostoso O narizinho, o narizinho, o narizinho, o narizinho, o narizinho E vai subindo, e vai subindo assim, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo E vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai descendo, vai descendo E rala o pinto, e rala o pinto, e rala o pinto, e rala o pinto E rala a tcheca aí, e rala a tcheca aí E rala a tcheca, rala a tcheca, rala a tcheca Papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe Rala a bundinha sim, vai, rala a bundinha Rala a bundinha, a bundinha, a bundinha E rala a tcheca aí, e rala a tcheca aí E rala a tcheca, rala a tcheca, rala a tcheca E tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza, e tá beleza E tá legal, e tá legal, e tá legal, e tá legal Vou terminar, vou terminar, não para não Vou terminar, vou terminar, vou terminar Vou terminar, vou terminar, vou terminar Vou terminar, segura lá, segura lá Oh, 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 oh Alô, playboy santa Alô, meninas Joga aí com o pancadão, vai Olha o swing, olha a pancada, olha a batida Vem, 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 assim vai, vai Vem, vem, vai é pancadão pra vocês A bancada continua O abissão do porta-malas, põe a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar O abissão do porta-malas, põe a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Pois sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Pancadão está tocando e a galera vai atrás Fiquei sabendo, a galera endoidou, pancadão está tocando e todo mundo grita Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz, pancadão está tocando e a galera vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz, pancadão está tocando e a galera vai atrás Abre aí moçada, que o pancadão está tocando, a galera vai atrás moçada Cadê as minhas periguetes aí? É nóis, rapaz, swinga O abissão do porta-mala põe a gata pra dançar, pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar O abissão do porta-mala põe a gata pra dançar, pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz, pancadão está tocando e a galera vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz, pancadão está tocando e a galera vai atrás Fiquei sabendo, a galera endoidou, pancadão está tocando e todo mundo grita Ô 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 Sai da frente, sai, sai, o pancadão está passando E eu quero ver a galera toda atrás cantando com a gente assim vai Segura aí moçada, joga, 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 joga E o pancadão da pisadinha pra vocês, sucesso aí, paixão E pra curtir essa pancada diz que 038 9102 36, 42 Alô minhas periquetes Joga aí que eu quero ver moçada, e o pancadão da pisadinha pra vocês Alô malucas, como é que é? O pancadão da pisadinha Ela é maluca, doidinha é pirada Maluca porque não enjeita parada, pirada porque tá em toda balada Saber que é um dom, ela é gramulosa, levada com jeito é muito gostosa Ela é maluca, é doidinha é pirada Ela é maluca, é doidinha é pirada Ela é maluca, é doidinha é pirada Se eu enganei, olha só Eu vou convidar mais um irmão meu, o Fernando Gil Pra cantar comigo aqui, ok? E essa música é dele, hein? Alô Fernando Gil, chega mais, é com você Se é comigo, vamos embora menino, vai Ela é maluca, é doidinha é pirada Ela é maluca, é doidinha é pirada Maluca, é pirada Maluca, é pirada, é sapeque levada Ela sabe que mexe com a rapaziada Maluca porque não enjeita parada Pirada porque tá em toda balada Sapeque é um dom, ela é glamurosa Levada com jeito é muito gostosa Ela é maluca, é doidinha é pirada 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 Ela é maluca, é pirada Ela é maluca, ela é maluca, é pirada Ela é maluca, é doidinha é pirada Falou pra cada um da pisadinha, brigado Ela é maluca, é doidinha é pirada 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 Alô meninas Vem periguete, vem, 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 vem periguete Joga, joga, joga pra vocês Eu sou perigueteiro, macho, vambora lá, vambora lá Suinga, ei! Eu, 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 eu A piriguete enlouqueceu Ela chega lá na festa com uma saia bem curtinha Celular no bolso com a bermuda apertadinha Entadinha, blusa decotada, pinça no umbigo, tô ficando mole, essa mulher era um perigo A piriguete enlouqueceu, vamos lá Joga aí, joga aí, joga aí, vem, 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 vai! O Pancadão, Pancadão da Pisadinha Olha aqui, eu, 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 a piriguete enlouqueceu Eu, 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 a piriguete enlouqueceu Eu, 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 eu A periguete enlouqueceu Eu, 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 eu A periguete enlouqueceu Ela chega lá na festa com uma saia bem curtinha Celo lá no bolso com a bermuda apertadinha Blusa decotada, pince no umbigo Tô ficando mole, essa mulher era um perigo Olha aqui eu, 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 eu A periguete enlouqueceu Eu, 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 a piriguete enlouqueceu assim ó Eu, 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 jo, 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 vai, 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 vem minhas piriguetes, vem comigo, vai, vai, vai Olha aqui eu, 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 a piriguete enlouqueceu A bancada continua E é pra ser comigo, alô meninas Vai, 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 é o bancadão da pisadinha pra vocês Toma, 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 ê O Pancadão Sucesso aí do Pancadão da pisadinha, meu irmão Essa é pra lembrar daquelas festinhas da roça, hein Assim que eu gosto Alô, paixão Alô, meninas Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça O instrumento do forró é uma sanfone e uma cabaça Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça O instrumento do forró é uma sanfone e uma cabaça Sanfoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não ria Sanfoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não ria O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estipulia O sanfoneiro animado puxa o fogo e esse cabra não é mole E o forró amanhã é subia O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estipulia O sanfoneiro animado puxa o fogo e esse cabra não é mole E o forró amanhã subia E bate na cabaça Xiribic, xiribic, o toque da cabaça Xiribic, xiribic, a sanfone e a cabaça Xiribic, xiribic, se quebrar essa cabaça Esse forró não tem mais graça Bate na cabaça Xiribic, xiribic, o toque da cabaça Xiribic, xiribic, a sanfone e a cabaça Xiribic, xiribic, se quebrar essa cabaça Esse forró não tem mais graça, viu? É, bebinho, aqui não, irmão Aqui é pancada, viu? Aguenta aí Olha mais uma vez, eu tô passando, viu? Passando por cima de tudo É o pancadão da pidadinha, meu irmão, volume 3 Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça Os instrumentos do forró é uma sanfone, uma cabaça Eu fui dançar um forró, foi só pra eu achar graça Os instrumentos do forró é uma sanfone, uma cabaça Sanfoneiro tocava e o cabaceiro batia No toque da cabaça não tinha quem não via O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estipulia O sanfoneiro animado puxa o fole Esse cabra não é mole, o forró amanhece o dia O cabaceiro era muito engraçado Eu fiquei admirado com a sua estipulia O sanfoneiro animado puxa o fole Esse cabra não é mole, o forró amanhece o dia E bate na cabaça xiribic xiribic O toque da capaça, xiribi, xiribi A sanfone e a capaça, xiribi, xiribi Se quebrar nessa capaça, esse forró não tem mais graça Bate na capaça, xiribi, xiribi O toque da capaça, xiribi, xiribi A sanfone e a capaça, xiribi, xiribi Se quebrar nessa capaça, esse forró não tem mais graça E bate na capaça, xiribi, xiribi O toque da capaça, xiribi, xiribi A sanfone e a capaça, xiribi, xiribi Se quebrar nessa capaça, esse forró não tem mais graça Bate na capaça, xiribic, xiribic, ô, negão Xiribic, xiribic, bate nessa capaça que eu quero ver, meu irmão É, isso é o toquinho da capaça, viu? Xiribic, xiribic, aguenta aí, ó, mais uma vez